Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 22 do livro Com o Amor Não Se Brinca, mas antes eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês e também quero pedir para você deixar sempre o seu apoio isso me ajuda muito se você quiser me apoiar de alguma outra forma você pode clicar no botãozinho valeu se tornar um membro ou dar uma olhadinha no box de descrição certo lá você vai encontrar mais detalhes então dados os recados vamos para o capítulo 22 às 6 horas em ponto o padre João iniciou a missa na capela de São Jerônimo padroeiro da fazenda havia mais de 50 anos a capela estava toda enfeitada com a imagem do santo imponente sobre o altar todos os fazendeiros da região estavam presentes e havia até gente em pé só a irmã de Palmyra Zuleika e a sobrinha Berenice não compareceram estavam prestes a chegar da Europa mas não conseguiram voltar a tempo uma hora depois quando o padre deu por encerrado o culto Palmyra convidou os presentes para o jantar à noite as portas do salão de baile se abriram a orquestra começou a tocar e os pares começaram a se formar para a dança Palmyra apesar de feliz não aceitar o convite de nenhum dos filhos para a valsa ainda estava de luto e o fato de haver concordado com aquela festa não a isentava dos procedimentos adequados a seu estado de pesar pela morte do marido Fausto cabisbaixo procurava disfarçar o mau humor e dançava maquinalmente com Júlia que tentava ocultar a mágoa e a decepção Rodolfo não largava Marta e a todo instante tomava conta dos passos do irmão intimamente adivinhando-lhe os pensamentos ele se deixara dominar pela desconfiança e era evidente que ele Júlia havia se desentendido tanto melhor aquilo ainda facilitaria as coisas pois Júlia na ânsia de fazer as pazes com Fausto acabaria por entregar-se a ele Rodolfo sem nem perceber estava tão absorvido com os movimentos de Fausto que nem se lembrava mais do Zilbenberg embora ele soubesse que a presença deles ali acabaria por desequilibrar ainda mais o irmão que tudo faria para afastá-lo da companhia da mãe os judeus haviam passado a segundo plano haveria tempo para eles e não importava que não tivessem comparecido os Zilbenberg na verdade desconfiaram do convite de Túlio e acharam melhor consultar Camila embora ela muito quisesse apresentá-los à mãe temia uma reação adversa por parte dela e achara melhor esperar assim Camila aconselhara-os a não ir e eles até se sentiram aliviados não se considerando ainda prontos para enfrentar a adversidade de Palmyra o baile transcorreu sem incidentes e Palmyra exibia orgulhosa o broche de esmeraldas que Rodolfo lidera cuidadosamente ajeitado sobre a renda preta do vestido apesar de não entender porque Fausto fora o único a não presenteá-la não disse nada afinal a capela era um presente maravilhoso e ela não tinha do que se queixar no fundo porém ao receber o broche de Rodolfo esperou que Fausto também lhe desse algo mais pessoal e ficou um pouco decepcionada quando ele chegou ao baile de mãos abanando de madrugada quando o último convidado se retirou estavam todos exaustos e só o que queriam era dormir Fausto ainda não voltará a falar direito com Júlia e quando ela o procurou para dar-lhe um beijo de boa noite ele virou discretamente o rosto oferecendo-lhe a face aquilo a magoou profundamente mas Rodolfo que a tudo assistira resultou parecia que o céu conspirava a seu favor já em seu quarto Júlia trocou de roupa e deitou-se na cama soprando Lampião e pôs-se a pensar em Fausto ela o amava muito seu quase desprezo a magoara profundamente e ela começou a chorar baixinho sentindo porém as pálpebras pesarem Júlia logo adormeceu ainda com Fausto em seus pensamentos cerca de meia hora depois o ruído na porta fez com que despertasse ela abriu os olhos sonolenta e viu uma silhueta masculina aproximar-se da cama assustou-se e fez que fosse se levantar mas o vulto acercando-se mais dela beijou-a apaixonadamente e sussurrou Júlia querida perdoe-me eu a amo e fui injusto com você não fossem aquelas suas palavras e talvez Júlia até desconfiasse no entanto ele dissera exatamente aquilo que ela esperava ouvir a noite toda e ela nem pensou que pudesse não ser Fausto o homem que ali estava atendendo ao seu desejo desculpando-se e falando de amor além disso Rodolfo falava tão baixinho e sua voz era tão parecida com a de Fausto que Júlia nem sequer desconfiou parecia-lhe que ele sussurrava em seu ouvido as doces palavras que ela tão desesperadamente ansiava por escutar totalmente enleada retrucou ó Fausto nem sabe o quanto esperava ouvir isso como pôde desconfiar de mim Perdoe-me, perdoe-me Sua voz era quase súplice Fui cego, o ciúme me tirou a razão, mas eu a amo tanto e começou a beijá-la delicadamente primeiro nos lábios depois descendo pelo pescoço, pelas orelhas, pela nuca Júlia sentiu um arrepio de prazer sabia que não devia, mas ela o amava e também estava confiante em seu amor por ela à medida que Rodolfo a beijava, ela ia amolecendo e ele começou a deslizar as mãos sobre o seu corpo ao mesmo tempo em que sussurrava meu amor, quero que seja minha minha para sempre Júlia já estava quase se deixando seduzir sentindo o corpo trêmulo de Rodolfo de encontro ao seu ele começou a levantar-lhe a camisola de forma suave e delicada e ela foi se entregando até que de repente sentindo próxima a consumação do ato sexual uma luzinha de discernimento começou a despontar dentro dela e empurrando-o delicadamente disse não Fausto, não não está direito Rodolfo, consumido pelo desejo a muito custo conseguiu conter-se com voz hesitante respondeu baixinho tem razão minha querida perdoe-me não devia ter feito isso mas é que a amo com gestos de calculada compreensão e resignação Rodolfo afastou-se de Júlia sentando-se na cama de costas para ela a moça ouvindo-lhe a respiração ofegante levantou o rosto para ele deslumbrando-lhe o tórax musculoso na penumbra naquele momento sentiu o coração disparar e o desejo tomou conta de seu corpo ela abraçou-o por trás e mordeu-lhe o lóbulo da orelha acrescentando-o cheia de emoção eu o amo quero ser sua Rodolfo voltou-se para ela e tomou-a nos braços mansamente recomeçando seu ritual de amor só que dessa vez Júlia não o repeliu ao contrário entregou-se a ele com paixão certa de que estavam concretizando seu amor tudo terminado Rodolfo beijou a apaixonada e carinhosamente fez-lhe juras de amor e saiu no corredor às escuras caminhou de volta a seu quarto e ainda pôde vislumbrar a porta do quarto de constância se fechando lentamente despiu as roupas de Fausto e guardou-as no armário bem escondidas para no dia seguinte colocá-las junto com as pilhas de roupa para lavar estava exultante o resultado de sua empreitada saíra melhor do que esperara na manhã seguinte bem cedo constância pulou da cama e foi bater na porta do quarto de Fausto o rapaz ainda semi-adormecido foi atender e assustou-se com a presença da prima ali aquelas horas constância exclamou num bocejo o que faz aqui tão cedo? vim preveni-lo respondeu a meia-voz entrando rapidamente e fechando a porta atrás de si prevenir-me? de que? ouça não quero me intrometer em sua vida nem tão pouco censurá-lo já fui jovem também e apaixonada e sei como são os arroubos da juventude não entendo o que quer dizer o que você fez foi muito imprudente a sorte foi que fui eu quem viu e não sua mãe Fausto embora desconhecendo o que havia se passado imaginou tratar-se de Rodolfo na certa o irmão fizer alguma besteira e ela os confundira o mais provável era que tivesse dormido com alguma escrava o que efetivamente enfureceria a mãe balançando a cabeça em negativa protestou creio que está enganada prima seja o que for que tenha visto não fui eu provavelmente Rodolfo Rodolfo? fez ela admirada ora meu caro não precisa fingir para mim pois não direi nada imagine Rodolfo saindo do quarto de julho no meio da noite sem me despido e desalinhado ora Fausto francamente Fausto desabou fulminado o que era aquilo? algum pesadelo? completamente fora de si correu em direção ao quarto de Júlia e escancarou a porta a moça dormia placidamente um sorriso de felicidade a iluminar-lhe o rosto por um momento seu coração se interneceu ela parecia um anjo e não seria capaz de traí-lo de forma tão vil Constância devia ter se enganado na certa sonhara e se confundira com os olhos úmidos abaixou a cabeça e suspirou foi então que viu jogada a um canto um lençol branco cuidadosamente dobrado e oculto sobre a mesinha curioso abaixou-se e puxou o lençol desdobrando-o freneticamente em seguida atirou-o no chão horrorizado e correu porta fora jamais esqueceria aquela imagem a imagem do sangue de Júlia derramado sobre o lençol partindo dali correu para a cachoeira ensilhou o cavalo e saiu sem rumo queria esquecer o que vira esquecer que amava Júlia esta porém logo que ele saiu despertou com um barulho ao levantar-se percebeu que alguém estiver ali vendo a porta escancarada e o lençol aberto jogado no chão compreendeu que havia sido descoberta rapidamente lavou-se vestiu-se e correu ao quarto de Camila a cunhada também acabara de se levantar e preparava-se para o café bom dia disse Camila beijando-a no rosto dormiu bem? Júlia balbuciou um tanto quanto constrangida Camila por acaso esteve em meu quarto hoje cedo? eu? não por quê? jura? juro por quê? o que foi que houve? percebendo-lhe a palidez Camila tomou-a pela mão e fê-la sentar-se muito bem disse o que aconteceu? vamos conte-me pode confiar em mim sou sua amiga e quero ajudá-la Júlia confiava em Camila como jamais confiar em mais alguém se ela dissera que não havia estado em seu quarto era porque não estivera mesmo mas quem teria sido? pelo estado em que encontrar a porta e o lençol podia deduzir que fosse quem fosse não gostara nada do que vira e só havia duas pessoas que reagiriam assim Rodolfo ou Palmeira calmamente Júlia contou a cunhada tudo o que havia acontecido na noite anterior sem omitir nenhum detalhe fora maravilhoso mas alguém os descobrira e ela precisava avisar Fausto ao final da narrativa Camila considerou ouça meu bem não se atormente tanto o que você fez foi uma loucura uma precipitação no entanto é certo que vocês se amam e que pretendem se casar é verdade então não há com o que se preocupar por mais que mamãe ou Rodolfo os recriminem não poderão fazer nada já está consumado só o que temos a fazer é marcar para logo a data do casamento acha mesmo? claro que sim você e Fausto se amam já tiveram uma noite de amor não há por que esperar oh Camila você é tão boa não se esqueça de que passei por situação semelhante só que o homem que me desonrou não me amava e quase arruinou minha vida Júlia percebendo o certo tom de tristeza na voz de Camila retrucou penalizada eu sinto tanto não precisa minha filha hoje sou feliz ao lado de seu irmão mas você não precisa passar por nada do que passei e agora vá procurar Fausto e converse com ele é importante que estejam unidos por mais que tentasse Júlia não conseguiu encontrar Fausto procurou por toda parte até foi a cavalo ao cafezal onde ele se escondera da outra vez mas nada ninguém o vira e ninguém sabia onde estava Rodolfo também havia desaparecido desaparecido não refugiara-se no quarto o dia todo pretestando uma forte dor de cabeça consequência do vinho da noite anterior Júlia começou a se inquietar será que Fausto se arrepender e não tinha coragem de enfrentá-la se assim fosse era porque não a amava se não que outro motivo teria para assumir no dia imediato a sua primeira noite de amor ela estava desanimada e ao cair da noite sentou-se na varanda em companhia de Camila que tentava de todas as formas encorajá-la foi então que divisaram no crepúsculo o vulto de Fausto se aproximando a cavalo Júlia deu um salto da cadeira e coração disparada correu para a escada esperando que ele chegasse e fosse falar com ela em vez disso ele subiu batendo as botas no assoalho e passou por ela feito uma bala sem lhe dirigir um olhar sequer Júlia foi atrás dele tentando segurar-lhe o braço e chamou Fausto o que houve? por quê? ele puxou o braço bruscamente encarou-a com os olhos em fogo e chispando de ódio vociferou solte-me sua ordinária por que não corre atrás de seu amante? os olhos de Júlia encheram-se de lágrimas e ela soltou-o confusa Fausto saiu em disparada e ela lançou para Camila um olhar de indignação não conseguia compreender então Fausto a amava de noite e no dia seguinte a rejeitava e ofendia será que a estava acusando de indigna por haver se entregado a ele antes do casamento teria ele coragem de acusá-la de mulher fácil só porque não o repelira julgando a indigna de tornar-se sua esposa pensaria que ela deveria ter resistido as suas carícias mesmo sabendo que o amava e que só se entregaria a ele a ele e a ninguém mais Júlia não sabia o que pensar e desatou num choro convulso que Camila tentava conter acalme-se minha menina disse com brandura alguma coisa deve ter acontecido mas o que o que Fausto disse que me amava prometeu casar-se comigo será que me enganei com ele não creio o mais provável é que algo de muito grave tenha acontecido mas o que o que seria de tão grave a ponto de fazê-lo esquecer nosso amor e humilhar-me daquela maneira não sei Júlia mas prometo que vou descobrir Camila levou-a para o quarto deitou-a na cama e só saiu depois que ela adormeceu indo direto bater na porta do quarto de Fausto como o irmão não respondeu ela rodou a maçaneta e entrou Fausto estava sentado em uma poltrona de frente para a janela e não ouviu bater nem a viu entrar ela aproximou-se dele e tocou levemente no ombro Fausto virou-se lentamente e fitou-a o que quer indagou com raiva veio tentar defender sua protegida como posso defender alguém que nem sabe do que é acusada ora Camila não se faça de desentendida duvido que Júlia não tenha lhe contado o que aconteceu contou sim mas isso não é motivo para tratá-la do jeito que a tratou se ela fez o que fez foi por amor mas que bonito se ela ama Rodolfo e não a mim porque não foi sincera comigo e não me contou eu ficaria triste é verdade mas acabaria por entender e aceitar mas trair-me isso não não posso admitir Camila a princípio não entendeu bem o que ele estava falando e permaneceu ali parada olhando para ele meio apalermada no entanto tudo começava a fazer sentido o desaparecimento de Fausto sua reação a conveniente dor de cabeça de Rodolfo de repente foi como se todas as peças de um quebra-cabeça se encaixassem e ela pôde nitidamente visualizar toda a trama de que Júlia fora vítima coberta de horror ela deu um salto e indagou o que está me dizendo era Rodolfo na noite passada e não você ouça Camila não adianta agora tentar me convencer de que Júlia não sabia que era Rodolfo esse truque dos irmãos gêmeos já é velho e não convence ninguém mas ela não sabia mesmo ela me disse que foi você mentira não adianta querer me fazer acreditar nesse conto da carochinha porque não vai não sou nenhum tolo eu bem que deveria ter desconfiado aqueles dois sempre juntos sempre fingindo nada existir entre eles fazendo com que parecesse que eu era um idiota ciumento como fui estúpido mas Fausto ela não sabia posso lhe assegurar que os confundiu confundiu pois se foi ela mesma quem disse que éramos inconfundíveis mas estava escuro ela me disse ela me disse que era você a mesma voz os mesmos gestos carinhosos até as roupas eram suas Fausto você e Rodolfo são idênticos não é difícil se enganar ainda mais na penumbra vai querer agora me convencer desse absurdo de que Júlia se entregou a Rodolfo pensando que era eu ora minha cara isso é ridículo e depois Rodolfo jamais iria ao quarto de Júlia se ela não o convidasse ou ao menos o estimulasse está errado Fausto tudo é possível será que Júlia não reconheceria meus beijos meus carinhos não Camila Júlia sabia que estava nos braços de Rodolfo e não nos meus na certa pensou que não fosse bom demais para ela sempre a respeitando querendo esperar ela é uma ordinária isso sim não diga isso ela o ama nem se vê o quanto me ama Camila deixou cair em os braços ao longo do corpo e suspirou desanimada como faria para convencê-lo escute Fausto e tente raciocinar se tudo ia bem entre vocês porque Júlia se entregaria a Rodolfo não sei talvez não tenha tido coragem suficiente para assumir que já não era a mim que desejava e sim a ele afinal Rodolfo é impetuoso arrojado e eu sou um tolo respeitador e as mulheres gostam disso não é Camila no fundo gostam de homens atrevidos e ousados mas isso é um disparate será? eu estava cego de amor e não pude perceber que Júlia já não se interessava mais por mim Fausto isso é um absurdo Júlia o ama não o trocaria por ninguém não acredito em você ela estava me enganando e bem debaixo do meu nariz não fosse por Constância jamais teria descoberto Constância? o que ela tem a ver com isso? foi ela quem me avisou sobre eles Camila começava a entender tudo não passava de uma trama diabólica para separar Fausto e Júlia mas por que? o que Constância lucraria com isso? porque acha que Constância o avisou? não acha que pretendia deliberadamente provocar uma briga entre vocês? isso é uma tolice Constância contou me sem querer ela sim confundiu Rodolfo comigo e pensou que fosse eu quem vira saindo do quarto de Júlia no meio da noite veio alertar-me quanto a mamãe Fausto seja razoável não vê que Constância e Rodolfo armaram tudo isso direitinho e que você caiu sem nem para estanejar porque Constância faria isso o que lucraria com nossa separação não sei mas algum motivo deve existir não acredito nisso você está tentando arranjar uma desculpa que justifique a indignidade de Júlia ouça Fausto conheço Constância muito bem ela sempre foi ardilosa maquiavélica se entrou nessa história é porque alguma coisa em troca Rodolfo lhe prometeu isso é loucura Rodolfo nada tem que possa lhe interessar tem sim Fausto só não sei o que é mas vou descobrir pode postar por mais que se esforçasse Fausto não conseguiu conter o pranto e desatou a chorar agarrando-se a cintura da irmã Camila acariciou seus cabelos ergueu seu queixo e perguntou você confia em mim? ele olhou em dúvida e replicou por quê? confia ou não confia? sim respondeu o hesitante pois muito bem façamos o seguinte deixe-me investigar se descobrir que Júlia é inocente promete que a aceitará de volta? vai perder seu tempo não faz mal você promete? mas ela agora já não é mais moça como aceitá-la se já foi deflorada por outro? você a ama? sim apesar de tudo não posso negar que a amo então saberá vencer o preconceito e aceitá-la Camila saiu dali disposta a descobrir a verdade ela não tinha dúvidas de que aquilo era obra de constância era bem seu estilo o que tinha a fazer era desmascará-la e era o que faria continua no capítulo 23 até lá